Eu estou contente, estou contente Logo, logo eu estarei Fazendo feijão Pra levar pros moradores nossos irmãos Gente, logo, logo eu estarei fazendo feijão nas marmitas Gente, feijão Não vai ser só arroz Agora terá também feijão Feijãozinho pro arroz ficar moiadinho Logo, logo, ó Recebi uma doação enorme aqui de feijão A pessoa que mandou essas coisas tudo, gente, ó Me doou uma panela de feijão Logo, logo eu estarei fazendo feijão Feijãozinho temperadinho Nas marmitinhas dos nossos irmãos Moradores de rua Mais amor, menos julgamento Juntos somos mais fortes Juntos somos mais fortes, sim Corrente do bem Corrente do bem Juntos somos mais fortes E o fogo com Deus se torna muito Logo, logo, ele terá feijão nas marmitas Fica com Deus, tá? E o fogo com Deus P fifa P paragrafo com Deus Guarda oено